Olá, vamos hoje no Leituras da Quarentena falar de um poeta maravilhoso. Eu lembro que eu estava naquele tempo, chamava curso colegial, hoje eu não sei como é que chama, depois de ginásio, e a professora de português mandou a gente ler a antologia poética do João Cabral de Melo Neto. Logo depois, no Tuca, lá em São Paulo, estreou a peça Morte e Vida Severina. E João Cabral se tornou um autor, na minha geração, muito popular. Ele é um poeta incrível. Eu me lembro que eu tive muito pouco contato com ele. Eu conheci o João Cabral quando ele era embaixador do Brasil, imagina, em Honduras. Isso foi lá por 1980, 81. A América Central vivia sacudida por guerra civil na Nicarágua, em El Salvador, na Guatemala. E Honduras era um país meio esquecido, meio abandonado. Eu lembro que eu fui à residência oficial do embaixador com a desculpa de uma entrevista. Eu, na época, era correspondente de guerra. Mas, na verdade, eu queria mesmo é conhecer o João Cabral. Um homem afável, discreto, de uma angústia permanente que ele, às vezes, disfarçava, às vezes, não. Qualquer livro, qualquer livro de João Cabral de Melo Neto deveria ser leitura obrigatória. Ele me marcou muito. A obra dele me marcou muito. Tanto assim que eu acho que ainda dá para encontrar uma coletânea das suas obras completas. Se não, leia Morte e Vida, Severina. É uma maravilha, uma lição de vida de poesia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL